Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aqui, Cristian Rukmini conversando, Cristian tentou agitar a mente dela, ela ficou triste, ela desmaiou, Cristian pediu perdão, e agora ela está falando ao contrário, não, realmente você, quem pode? Quem pode ser sua esposa? O senhor é o seu supremo, o supremo personagem dos grandes sábios, procura o abrigo de seus pés de lote, me dá sua misericórdia, e aí Cristian fica feliz com ela, e fala, como é que é? Ele fala assim, ó dama santa, ó princesa, nós te enganamos só para desejarmos ouvir falar assim, porque ela começa a glorificar a Cristian, de fato, tudo o que disseste a respeito às minhas respostas, é certo o verdadeiro, ó dama impoluta, agora vi, em primeira mão, que o amor puro e apigo caça que tens por teu marido, ainda que abalada por minhas palavras, tua mente não pôde ser afastada de mim, a gente tentou convencer, não, eu não mereço você e tal, e ela desmaiou, e agora ela está glorificando ele, e ele fala assim, poxa vida, você não, você é demais, né? E ela fala, ó supremo reservatório de amor, desventurados são aqueles que mesmo depois de alcançar a mim, que tanto da liberação quanto da riqueza material, anseio apenas tesouros mundanos, né? Em todos os meus palácios, não posso encontrar outra pessoa tão amorosa como tu, que está falando que o Luquimini é a principal, né? Ó respeitosíssima dama, quando estava para casar, desprezaste todos os reis que haviam reunido para pedir a tua mão, e apenas por ouvir narrações autênticas a meu respeito, mandaste-os os brâmaras até mim, com a tua mensagem confidencial. Porque tinha na cerimônia, né? Para casamento da Luquimini, tinha muitos pretendentes, né? Mas ela mandou mensagem para que já habitava, já que já está lembrando isso. Quando enviaste o mensageiro com o teu plano, muito confidencial, e mesmo assim, eu demorei, eu demorei em ir, ter contigo, passaste ver o mundo inteiro como vazio, e quisesse abandonar o corpo, que jamais poderia ser dado a ninguém assim não a mim. Que seja tua grandeza, que tua grandeza permaneça sempre contigo. Nada posso fazer para retribuir, exceto agradar-te alegremente por tua devoção. Agradeceste alegremente por tua devoção. O que chama assim? Você, eu demorei de encontrar, você queria abandonar esse mundo, porque você só pensava em mim, né? Muito avançado era o que mim. Então, eu falo assim, então, assim, ele passava, ele atuava, o que já atuava com todas as suas rainhas, né? Cada um pensava que ele só estava com ela. E assim, e ela achava que ele era o amante dela, o príncipe preferido dela. E com cada uma, ele teve dez filhos. E com cada uma das rainhas, então, o Cristo já teve 160 mil filhos, imagina? Tinha 16 mil rainhas, com cada uma teve dez filhos, teve 160 mil filhos. E aí, tem as principais rainhas, acho que a gente vai gostar, mas vai narrar as principais, né? Porque elas, todas encantadoras, mas nenhuma delas podia controlar a mente de Cristo, né? Elas eram belíssimas, você olhava para Cristo, assim, e Cristo estava sempre com elas, elas achavam que Cristo só estava com elas. Cadê uma chave? Cristo, ao mesmo tempo, estava com 16 mil rainhas, porque ele expandia, 16 mil formas, né? Então, assim, então, ele vai narrar agora, né? Os filhos das rainhas. As outras principais rainhas de Cristo era, a primeira principal era o Kimine, né? Cujo filho dela foi o Padiumna, foi o Kimine. Depois, é... Satyabama, o principal filho era Bano, né? Tia Noura, tá? Isso. Aí, depois, apareceu, de Satyabama, veio Dhyambavati, né? Que tinha... Que tinha filhos como Samba, famoso Samba, né? Os filhos de Nagadit foram Vira, o principal Vira, né? De Kalindes saiu Shruta, Kavi, etc. Os filhos de Madra foram para Gosha, e Gatravam, narrando os filhos de Krishna, que coisa aí. De Mitravinda, o principal foi Vrika, O principal filho de... Filho de Badra foi Sangra, Madit, o filho de Krishna, né? de Rohini, apareceu Dipimã, Dipimã, e outros. Aí, o Chukai da Cursão continua falando, né? O rei, os filhos e netos, os filhos e netos dos filhos do Senhor chegaram a 16 bilhões, a dezenas de milhões, os filhos e netos dos filhos do Senhor Krishna, né? Chegavam a dezenas de milhões, porque os filhos e netos, né? Então, que uma dinastia, assim, 16 mil mães deram origem a essa dinastia. 16 mil princesas, né? Aí, Mahalpa, a gente fala, né? Como pôde Rukmini dar uma filha em casamento ao filho do seu inimigo? Ah, está falando aqui que Rukmini deu uma das filhas, né? Afinal, Rukmini foi derrotado em combate pelo Senhor Krishna e aguardava a oportunidade de matá-lo. Por favor, explica-me isso, ó Santo Euridito, como esses dois clãs inimigos se uniram através do matrimônio? Vai ter um incidente aqui porque a filha de Rukmini como pôde Rukmini dar a sua filha em casamento ao filho do seu inimigo? Ah, tá. Vai falar aqui agora o passatempo que teve com Rukmini. Os yogis místicos podem ver essa perfeição o que ainda não aconteceu como coisas ocorridas no passado ou no presente ou que se encontram fora do alcance dos sentidos. está falando aqui, você é um místico, por favor, explica isso aí. A gente não consegue me falar, né? Em sua cerimônia de Swainvara, a própria Rukmavati escolheu para Diumna. Então, a Diumna é a filha de Rukmini. Rukmini é o filho, irmão de Rukmini, né? Rukmavati escolheu para Diumna que era a encarnação de Cupido. Então, embora lutasse sozinho numa íntima numa única quadriga para Diumna, derrotou em combate os reis reunidos e a raptou. Então, o filho de Krishna já raptou aqui a filha de Rukmini. Embora sempre se lembrasse de sua inimizade para com o senhor Krishna que o Suttara Rukmini a fim de agradar sua irmã sacionou o casamento de sua filha com seu sobrinho. ela deixou, né? Nessa passagem se dá a resposta à pergunta de Maharaj Vangchit. Em última análise, Rukmi aprovou o casamento de sua filha com o Padiuna a fim de agradar sua irmã Rukmini. Então, para fazer uma média assim, ele deixou. Ó rei, Bale, o filho de Krita Varna, Varna, casou com a jovem filha de Rukmini, Tjanumati, que tinha grandes olhos. Rukmini deu sua neta Loshana a Neruda, o filho de sua filha, o filho de sua filha, apesar da implacável rixa entre Rukmini e o senhor Hari. Embora considerasse irreligioso esse casamento, Rukmini queria agradar sua irmã, atado como estava pelos vínculos de afeição. então, esse Rukmini odiava a Krita, mas ele tinha muita afeição por Rukmini, então ele queria agradá-la. Então, ele não só deu a filha, mas também deu a neta. Então, casou outras gerações casando assim. Então, nós vamos continuar no próximo vídeo falando aqui como é que foi se misturando essas famílias aparentemente inimigas. Tá bom? Aleluia.